Seja bem-vindo a mais um N Wine Dinner. Eu sou Marcelo e juntos iremos desfrutar dos prazeres da gastronomia. Sempre em ótimos restaurantes, buscando as melhores harmonizações com vinhos. Hoje estamos aqui no Grano, Avenida Capitão Manuel Rude, número 400, em Mogi das Cruzes. Você não pode perder esse N Wine Dinner, um dos melhores. Vamos comer como reis. Antônio Típulo vai dar uma aula sobre como fazer massa e o Júnior, como harmonizar com vinhos. Fique conosco e desfrute dessa maravilhosa experiência gastronômica. E aqui estamos dentro da Grano. Que lindo aqui, hein, Antônio? Parabéns por essa nova casa. Fiquei impressionado. Para a gente que vem de São Paulo, é longe. Porque estamos em Mogi das Cruzes. Mas não é tão longe, assim. É um passeio. É um passeio. Mas vou te dizer, o ambiente está de parabéns. Casa ficou fantástico. Maravilhoso. Não sei o que vamos comer ainda hoje, mas já deu uma bisoiada aí. Vai ser difícil e não está bom. Você é muito gentil, como sempre. E você, eu sei que tem uma mão perfeita para a comida. Fico feliz. Vocês gostam. Hoje temos conosco aqui o Alberto. Alberto, prazer em ter você conosco aqui hoje. E o Alberto tem um blog, escreve sobre vinho, gastronomia, viagens. É isso, Alberto? É verdade. Já fazem uns 10 anos, mais ou menos, que eu tenho esse blog. E eu viajo todo ano, muitas vezes para a Itália. A maior parte dos postos estão sobre a Itália. A comida, que eu acho maravilhoso. E o vinho, que eu acho maravilhoso. A dieta mediterrânea é fantástica, né? Ah, espetacular. Espetacular. É uma... E estou muito contente de estar aqui, conhecendo esse restaurante, que está muito bonito. Uma cara de super moderno, né? Decoração, assim. Eu acho que de muito bom gosto foi feito tudo aqui. Alberto, conta para o pessoal que está nos assistindo, como é que eles fazem para conhecer o seu material e seus artigos. Aonde é? É só buscar no Google, né? Vinhos e Prazeres, ou em outro buscador. E também tem acesso através do jornal diário da região. Então, qualquer um dos dois pode ser o meio de... Para ver os postos que eu faço, principalmente de viagens, vinhos e restaurantes como esse aqui. Tem Instagram? Tem Instagram, que é Vinho Prazeres também. Maravilha. Acompanhe o Alberto aí. E para variar... Júnior! Estamos juntos. Estamos juntos, Júnior. Mais uma, mais uma. Vamos lá. Bom estar com você aqui. Obrigado. Curioso aí para saber os vinhos. Eu sei que o Tipulo aí te deu umas missões complexas hoje, né? E eu sou abusado. Bem elaborados. E eu sou abusado. Vamos ver se ele vai acertar mais uma, né? Tipo... Vamos lá, um desafio, né? É um desafio. Sempre. É, vamos ver se uma hora eu consigo pegar ele. Qual vai ser o nosso primeiro prato, Antônio? Vamos fazer uma entrada que se chama rotolini. 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 Que é o plural de rotolino. Certo. É um enroladinho. Então, são enroladinhos. A massa de pizza, a gente, nós vamos fazer de zucchini, que é abobrinha. Então, é abobrinha, mozzarella, tomate sweet grape, um pouquinho de parmesão e pesto de novese. Daí a gente enrola e coloca no forno para assar. Pelo que eu estava conversando aqui, todos os pratos vão ter nomes estranhos hoje. Pelo menos foi para mim, né? Então, o primeiro é um rotolini. Rotolini. Vamos lá. Bom, chegou aqui esse maravilhoso rotolini. Rotolini. Que coisa maluca. Mas antes de experimentar esse rotolini, Júnior, vamos harmonizá-lo com o quê? Fiquei com medo a hora que eu vi o típulo fazendo lá. Falei, ih, errei. Mas aí ele colocou a abobrinha, o manjericão, o sweet grapes, o pesto. Falei, ufa. Salvou. Aí deu uma relaxada. Eu vi que começou a fazer, ah, vai faltar coisa aí. Mas enfim, todo esse caráter, né? Vegetal, herbáceo, o pesto, que é muito intenso, né? Eu trouxe um vinho super aromático. Quando eu abri ele aqui, o pessoal da gravação aqui, nossa, que aroma legal, que gostoso, né? Muito aromático. E esse é um vinho feito com a uva sovinho blanco. Sovinho blanco, ela tem um caráter bastante frutado e tem um caráter muito herbáceo, evidente também. E ele tem uma acidez muito grande. A quantidade de mussarela e parmesão que ele pôs aqui é deliciosamente absurda. Então, acho que vai ficar legal. Vamos lá. Saúde. Saúde. Mais um brinde. Ao Rotolini. Ao Rotolini. E ao Tipulo. E ao Grano. E ao Grano. Esse é bem diferente. Uh. Tem um maracujá. Fala se você toma vinho tão bom quanto você toma com a gente. Pode falar. É, realmente, tem que dar o braço a torcer. O Júnior me surpreende sempre aqui. E o Júnior se serve aonde para pegar os vinhos, Júnior? Na vitrine de Any Wine, é claro, né? Mas é verdade. E não dá. Só para o provar. Esse está lá. Vamos lá? Vamos lá? Alberto, e aí? O que você achou dessa harmonização? Eu acho que caiu bem. Esse é um vinho bem típico da América do Sul. Aqui, o Sauvignon Blanc, com bastante herbáceo, né? Acho que é típico da região aqui. E acho que ele tem uma acidez que... E foi muito bem com a gordura dos componentes desse prato maravilhoso. Bastante queijo, né? Bastante queijo. Então, ele limpou bem e foi perfeita a harmonização. O que você achou do vinho, Tipulo? Muito bom. Muito bom. Não, o rotolino está perfeito. Então. É maravilhoso, é impressionantemente diferente e gostoso. Sim. A abobrinha cozeu ali dentro. Nada de carne. Né? A abobrinha foi crua, né? E entrou cruazinha. A gente viu no vídeo. Ficou bacana, né? Ficou maravilhoso. Você não viu lugar nenhum isso aí? Nunca vi. Pois é. Será que não vale colocar um pouquinho de molho de tomate aí para testar? Não. Então, está bom. Júnior? Eu achei que nessa harmonização, a gente fez uma coisa muito legal, isso que o Alberto comentou. Além da gordura contrastando com a acidez, além dos elementos do vinho que são mais leves, mais suaves, mas também abobrinha crua e tal. Aí o herbáceo que estava muito evidente nos dois pratos, eles estão, perdão, no prato e no vinho, eles harmonizaram muito bem, tanto na boca e aí acho que o que ficou mais legal foi o nariz. Porque o prato chegou na mesa, realmente explosão de ervas, do angelicão, do pesto. E aí o vinho também. Então, eu acho que aqui teve talvez um plus, que foi uma harmonização mais até aromática também. Eu gostei muito. Como dizem, um plus a mais. Um plus a mais. Sacanagem. É, mas eu achei que ficou bem legal. Eu gostei muito dessa harmonização. Eu vou falar que eu adorei os dois. O vinho é de uma leveza e de uma acidez, de uma... de aroma. É impressionante esse vinho. Ele é... É um vinho que a princípio você fala, nossa... É uma acidez bacana, né? Que você toma, você toma legal. É, você fala assim, uma aguinha. Fresca. Uau. Uma corzinha, né? Né? Não bota muita fé nele, cara. Mas é maravilhoso. Adorei o vinho. Na hora que você colocou, bate o olho e foi, pô, branquinho. Também adorei também... Rotoline. O Rotoline. O Rotoline. Foi uma novidade para mim. Júnior, fala para nós. Esse aí veio de quem? Da Bacos, né? Da Bacos, ó. Gente, a Bacos é o nosso mais novo parceiro que entrou na nossa vitrine com rótulos maravilhosos. Entre lá, dê uma olhada. Valeu, pessoal da Bacos. Já estamos estreando aqui, não é vocês, aqui no Any Wine Dinner com esse Montgras. Fala para nós, Júnior. É um Sauvignon Blanc, chileno. É um vinho muito agradável e custa 73 reais para quem não é associado a Any Wine. O associado a Any Wine paga 58 reais desse vinho. 58 reais de um baita vinho desse. Eu não acredito. Muito bom. Bacos, parabéns. Show de bola. Surpreendeu. Surpreendeu. Um presente para quem é associado a Any Wine. E se você é associado a Any Wine, meu conselho, compra esse vinho e vem aqui na Grano. Sim, claro. Diz o endereço para nós aí. Praça Núrival Tavares, né? Ou Capitão Manuel Rude, número 400. Bom, vamos comer o que é agora, Antônio? Agora é uma massa que para mim é fantástica. É simples, mas muito fantástica. Papardelli alla boscaiola. Alla boscaiola. Curioso. Sim. É que boscaiola é bosque, né? Então bosque, a gente lembra de cogumelos. Congue. Com que vinho, Júnior? Pera. Surpresa. Ah. Já, já. Fica com a gente aí. Tchau. 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 Bom, agora nosso segundo prato, um papardelli alla boscaiola, Antônio. Que cara bonita, hein? Lindo, né? Bom, e agora o Júnior vai dizer pra nós, então. Vamos harmonizar isso aqui com o que, Júnior? Vocês sabem que eu sou abusado, né? Então eu trouxe vinho branco. Nossa. Por que eu pensei nisso? Porque o seu molho realmente vai só o bacon, né? O bacon, champignon e uma manteiga, né? É, é um funghi seco. É um funghi seco. Foi um funghi portini, né? Tá. Então ele é o protagonista do prato. Isso. Você vai sentir o gosto forte do funghi. Isso. E o meu receio aqui era trazer um vinho tinto, por exemplo, e ele atropelar toda essa delicadeza aqui. Então eu busquei um vinho branco, feito com o bachardonnay, que tem bastante acidez. Só que ele tem uma boa passagem em barrica. Isso confere um caráterzinho mais defumado. Vai ajudar com o bacon, vai ajudar com o funghi portini. E a acidez vai pegar essa gordura toda aqui, que pelo que eu vi, o bacon derretendo a gordura, o macarrão foi feito na gordura do bacon. Então, tá bom o aroma aqui, viu? É a técnica de risotar e la pasta. Risotar e la pasta. Nossa. Então vamos risotar e vinho agora aqui. Que o cheiro tá bom aqui, hein? Vamos lá. Um brinde a esse maravilhoso prato. Saúde. 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 Salute. O vinho tem uma acidez bacana. Contrasta bem com essa gordura. Não precisa de tanino, né? Não tem... Mas ele tem a gordura, né? A gordura do prato. E o vinho tem uma... Essa passagem em madeira ajuda bastante por causa desses toques defumados que tem. E uma coisa assim, um terceiro ponto que foi muito legal na harmonização, na minha opinião, é que o vinho, sem nada, parece que ele tem um açúcar residual. Sim. Parece que sobra um pouquinho, um docinho nele. Na hora que você põe... Com o salgadinho do bacon... Não, isso, homem. Ficou muito bacana. Alberto, conta pra nós o que você achou da harmonização e combinou? Eu acho que ficou perfeito aqui a... Eu, no começo, também imaginei que precisava de um vinho tinto mais leve, né? Pra esse tipo de prato, mas eu acho que esse chardonnay ficou perfeito aqui. Com esse açúcarzinho residual e mais a acidez dele, que dá aquela limpada na gordura da língua, né? Fica perfeito, muito bom. Você sente bem o funghi, né? É. Ele equilibra, né? E o sal, você põe o vinho e o vinho também equilibra. O vinho não pode destoar, né? Ele tem que harmonizar com os elementos do prato, né? E Junior, esse maravilhoso californiano, é de que parceiro e qual o valor dele? Esse vinho é da Wine Experience, é um chardonnay que chama Forestville. Ele tá R$87,00, pra quem não é associado em Wine. Associado em Wine paga só R$65,00 esse vinho. Um super custo-benefício, né? Barão. Muito bom. Olha, tá aqui uma combinação que eu mais do que aconselho. Ficou muito boa, cara. Eu vou seguir o mestre. Ficou muito legal. Ficou muito equilibrado. Eu gostei muito. Maravilhoso. Tem uma pimentinha aqui, não tem? Foi muito, muito bom. Parabéns, viu? Parabéns, Junior. Show de boa. Parabéns a nós. Fazemos uma dupla boa, né, Tipulo? Sim, sempre. Terceiro prato, Tipulo? Terceiro prato é uma chambela. Chambela? Isso. Nossa, não sei nem o que é. O que é isso? Significa rosca, em italiano. Opa. É uma pizza, né? Só que a gente corta ela em seis, né? Faz seis cortes nela. E aí puxa as pontas pra borda. Aí ficam como se fossem semi-calzones. Essas partes cobertas, eu coloco mozzarela e catupiry. E nas partes descobertas vai ter molho de tomate. Conta o resto daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu me empolgo, eu me empolgo. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que maravilha, Típulo. Bonita, né? Que maravilha. Impressionado com isso daí. Ainda tem mais coisa ainda aí. Bom... Eu vou cortar aqui com essa tesoura. Vou destrinchar a burata aqui na frente de vocês. Então vamos lá. Posso? Pô, boa vontade. Tchau, tchau. 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 Júnior, conta para nós um pouco o que vinho é esse? Esse aqui é um rosê da região do Rhone, ele tem um grande percentual da uva Grenache, foi isso que eu pensei ao colocar aqui nessa pizza. A Grenache é uma uva que ela tem bastante estrutura, ela gera um vinho com corpo, com taninos, e eu preciso de um pouco disso aqui, porque além da acidez do vinho rosê, ela não é tão elevada quanto do vinho branco, o vinho branco que a gente provou anteriormente era mais elevado a acidez. Mas aqui ele tem um pouco mais de estrutura, porque aqui na pizza eu tenho também mais coisa, tem mais queijos, tem a calabresa que faz uma diferença, então eu preciso do corpo do vinho. Então eu tenho acidez, tenho o corpo do vinho e um pouquinho do tanino para ajudar a aumentar a estrutura dele, deixar um pouquinho mais encorpado. E ao mesmo tempo o rosê é bastante frutado, bastante floral, vai bem com o sweet grape, o tomatinho, com a rúcula, eu acho que isso ficou uma... foi nisso que eu pensei, isso que eu me baseei para montar a harmonização para esse prato. Eu acho que principalmente com a parte com a linguiça calabresa, ficou mais combinando ainda. Deixei por último aqui, ó. Mas eu acho que ele cai bem aí. Isso embaixo que não está bem... Apesar do Rony não ser a região mais famosa da França de vinho rosê, mas é um vinho gostoso daqui, né? Porque a Provence é muito mais badalada como o vinho rosê, né? Mas é um vinho gostoso, que cai bem. A Provence pode até ser a região mais badalada dos vinhos mais conhecidos, mas se eu colocar um rosê de Provence aqui, o prato vai atropelar. Ele morre. Ele não some, ele morre. Eu também acho. Então eu preciso de um vinho com um pouco mais de estrutura, de um rosê um pouco... Já que eu escolhi um rosê, um rosê com um pouco mais de estrutura. O Provence é muito elegante, muito elegante. Eu acho que a ousadia de escolher um rosê que não é da Provence foi uma boa pedida. Júnior, esse vinho também é da Bacos, né? Também é da Bacos. Nosso mais novo parceiro na vitrine de Nwine com ótimos vinhos. Conta pra nós aí, quanto custa esse vinho? Esse Triporté é um vinho de R$ 55,00 para quem não é associado a Nwine. Associado a Nwine paga só R$ 44,00 esse rosê. Show de bola, né? Show de bola. R$ 44,00. Eu, se eu fosse você, comprava o vinho e vinha aqui na grano. Aqui é difícil. Aqui são três pratos, não dá. A burrata com rucla e o tomate é um prato. Aí a pizza de queijos é outra, a pizza de calabresa é outra. Então não dá. Não dá pra você matar tudo. A minha ideia foi pensar no que seria o mais intenso do prato, que é a calabresa. Então eu entendo que pra mim aqui com a calabresa ficou 10. Com os outros dois, nem tanto. Eu vou dizer que você pode ter tentado, mas eu adorei. Eu adorei. Concordo que não é fácil harmonizar. Mas é de novo um vinho 10 e um prato 10. Sim. Então pode ser que não harmonize bem quando você põe mais um pouquinho, de uma um pouquinho, até concordo. Mas... Não, sim, sim. É uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Não tem jeito. É que não tem como ele acertar isso. Parabéns mais uma vez, meu querido. Parabéns, Júnior. Parabéns, Júnior. Você mandou bem. Pra terminar agora esse In Wine Dinner, típulo, o que nós teremos? Pizza de café. Vem com a xecria? Você vai querer puro, açúcar adoçante. É um dópio. Mas em cima da pizza vai duas xícaras de café ainda. Ah, é? E que vinho, Júnior? Tô lascado, né? Eu vou tentar. Eu trouxe um vinho do Porto Tony. Vamos ver se vai dar certo. Mas pensa em cappuccino, né? Que vai creme de leite. É o jeito. Creme de leite, é cappuccino. Creme de leite, cacau, café. Fala o resto daqui a pouco. Sim. Até já. Tchau. 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 Hey. Imagina. É impressionante que a gente come bem aqui. Mago das massas. Mago da massa. Eu estive infeliz. Bom, o que nós temos aqui, Tipulo? Uma pizza de café simples. Simples. É um creme de leite, duas xícaras de café expresso, pó de café, cacau 100%, licor de café italiano e uns grãos de café e pra adoçar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Que o resto já tudo amargo. Nós vamos tomar e comer com o quê? Boa! Olha, com esse tanto de torrefação, de café, de chocolate, de cacau, eu trouxe um Porto Tony, que é a... imagino que essa é a mais próxima que eu vou conseguir chegar dele, porque aqui eu tenho realmente muito tempo em madeira, então toda essa torrefação da barrica vai trazer aqui para o prato, vai tentar combinar por semelhança. Ele tem um teor de álcool um pouquinho mais elevado, mas ele tem uma coisa muito importante. O café em si, ele é amargo. Então o açúcar que eu tenho extra aqui, ele é bem doce esse vinho, eu vou tentar minimizar o impacto do amargor do café com o açúcar do vinho. Esse vinho é do nosso parceiro... Bon Vivant. Bon Vivant. Infelizmente, no momento que nós estamos gravando, ele não está disponível na vitrine, muito provavelmente porque a Bon Vivant deve ter zerado o estoque. Mas é um vinho da carta da Bon Vivant, então ele deve voltar e já fica aqui a dica para você procurar esse vinho na vitrine da Nwine, que ele vai ter 25% de desconto, muito provavelmente. E é... vamos ver como é que ele vai harmonizar, né? É... O que você acha, Alberto? Vai funcionar bem aí? Ah, o vinho do Porto é um dos poucos que combina com chocolate, né? Então, eu acho que tem uma certa gordura do creme de leite. Eu acho... Hoje dá ajuda. Deve combinar bem, eu vi, né? Música Música Só tomar cuidado que o álcool com a amargura, eles não se dão muito bem. Então, se você tiver um vinho com alto teor de álcool e não tiver esse açúcar residual, vai ficar estranho. Então, aqui, que bom que tem o açúcar de confeiteiro também para ajudar. Tem bastante açúcar lá. Isso ajudou a não mascarar, mas compatibilizar melhor, né? E eu ponho um pouco de álcool na pizza também. Bom, estamos aqui, infelizmente, terminamos, mas terminando... Esse é um A mesmo, né? Mais um Any Wine Dinner. Triste por terminar, feliz por essa maravilhosa experiência gastronômica. Alberto, você não imaginava que ia ser isso, né, Alberto? É, eu estranhei, né? Falei, se vai numa pizzaria aqui, né? Falei, não imaginava... O Mogi das Cruzes, né? O Mogi das Cruzes. Tenta pizzaria em São Paulo. Tenta pizzaria em São Paulo, né? Pra que vir pra Mogi? Apesar é que tem um monte de pizzaria ruim em São Paulo também. Não é só lá. E traz quatro vinhos, né? É, e desse tamanho aqui, uma coisa... Você não imagina, quando você chega, você vê o tamanho, você já assusta, né? Quando eu vi do lado de lá, já levei um susto. Falei, será que é uma pizzaria ou é uma... Ou é uma... Ou é uma Odebrecht aqui. Júlio, vamos começar com você agora. Olha, essa aqui talvez tenha sido uma das harmonizações mais difíceis que eu já fiz. Foi muito difícil. Mas eu... Aqui eu pude perceber uma coisa meio... Meio estranha. Quanto mais açúcar eu coloco na pizza, melhor fica a harmonização. Sim. Concordo. Quanto menos açúcar, o amargor da pizza ressalta mais e aí ele briga um pouco com o álcool do vinho. Então, eu nunca achei que eu fosse falar isso, mas quanto mais açúcar nessa pizza, melhor a harmonização. Por isso que eu trouxe aqui o açúcar. Eu coloquei um pouquinho mais, mas eu gostei, gostei bastante da harmonização com mais açúcar. Não é proibido, né? Colocar mais açúcar. Não, 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 eu trouxe pra isso. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então valeu. Então eu gostei da harmonização. Alberto. Eu gostei mais do que ele. Eu acho que... E eu gosto muito de café, né? Eu gosto de café quase sem açúcar, praticamente. E muito café italiano, que não é italiano, mas é muito mais bem feito na Itália que no Brasil. Sim, exato. Então eu achei que ficou muito gostoso aqui. Porque o que faltou de açúcar pra lá, eu senti o açúcar aqui. Boa. E olha, eu vou te dizer, uma das melhores harmonizações da noite aqui. Sim, muito boa. Eu vou falar que eu gostei muito da harmonização do papardelle. Principalmente quando a gente coloca mais açúcar aqui, fica perfeito. Exato, como o Júnior falou. O papardelle pra mim foi maravilhoso. Ah, o papardelle é fantástico também. E essa aqui também. Pessoal, terminamos mais um N Wine Dinner. Muito triste terminar esse N Wine Dinner, viu? Queria continuar comendo aqui. Foi maravilhoso. Queria agradecer aqui então a presença do nosso querido Alberto, do site. Ou do blog. Do blog Vinhos e Prazeres. Vinhos e Prazeres e no Instagram Vinhos e Prazeres. Vinhos e Prazeres. Vinhos e Prazeres. Sigam o Alberto. Tem muita coisa interessante lá. Queria agradecer o Júnior mais uma vez por estar conosco aqui. Mandar muito bem. Parabéns de novo. Acertou todas, na minha opinião. Tamo junto, tamo junto. E finalizar, agradecer meu querido aqui, Antônio Cipulo. Meu Instagram, Antônio Cipulo Pizza. O Instagram da casa, GranopizzaBar. www.granopizzabar.com.br Vocês têm que vir aqui conhecer a grana. E se você for associado a N Wine, basta se apresentar a sua carteirinha no aplicativo que vai ter 50% na rolha. Nossa. Não é isso? Verdade. Você que falou. Eu falei. Conta. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Isso ajuda muito a gente. Se você não é inscrito no canal e quer continuar acompanhando como harmonizar comida e vinho, siga a gente. Clique aí em se inscrever. Clique no sininho para receber as notificações toda vez que chegar um vídeo novo. Se você não é associado a N Wine, do que você está esperando, né? O que você está esperando? O que você está esperando? Não é? Pô? Entre lá, associe-se e compre esses maravilhosos vinhos. Um preço fantástico. Que já são uma ótima relação custo-benefício, porque a N Wine só faz parceria boa. Mas você vai comprar ainda mais barato. Mais barato ainda. Sendo associado a N Wine. Associe-se já ao N Wine Club. É isso aí. N Wine. A sua melhor experiência no mundo do vinho.